Olá a todos, meu nome é André Naves, eu sou uma pessoa branca, pele clara, olhos verdes, cabelos e barba, castanhos, já ficando grisalhos, hoje eu tô com uma camisa roseada, atrás de mim livros, obras de arte e algumas plantas. Ao meu lado minha grande amiga Jana Eno Oliveira, a gente vai ter uma ótima conversa antes, mas antes dessa conversa eu gostaria de convidá-los a todos para acessarem todas as redes sociais, sites do Diário PCD. Pesquisem, tem muito material interessante e não se esqueçam, por favor, de integrarem o clube de membros. Tem benefícios bem significativos para todos vocês. Agora, Janaína, eu quero pedir para você se apresentar. Quem é Janaína Oliveira? Fala um pouco disso, por favor. Obrigada, prazer André, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Sou Janaína Oliveira, tenho 38 anos, sou mãe atípica, sou pedagoga, estou na frente de um projeto aí que está se iniciando, construindo junto, né? A gente está construindo, crescendo, criando, formando o Instituto Alessandro Oliveira, né? Que tem como missão e como carro-chefe acolhimento a família da pessoa com deficiência. Janaína, mas faz só a sua autodescrição, por favor. Vamos lá. Eu sou morena, cabelos curtíssimos, acima dos ombros, olhos castanhos, estou no fundo, uma parede cinza clara, um cimento queimado e um vestido verde-limão. Verde, verde. É um verde bem? Cheguei. De esperança. 2024, eu estou bem. É de esperança. Janaína, mas você falou que você é mãe atípica, você é pedagoga e você está à frente do Instituto Alessandro Oliveira. Aliás, você é Janaína Oliveira. O Instituto se chama Alessandro Oliveira. Por que tem esse nome? O Instituto é o nome da minha filha, Alessandra Oliveira. Ela é uma, hoje está com 15 anos, mas é uma pessoa com deficiência. A Alessandra, com 4 anos, teve uma vasculite que evoluiu para a necrose. E numa tentativa de preservar a sua vida, ela teve seus membros amputados. Então, a partir aí de 2011, começa essa viravolta e uma nova construção de quem eu sou e esses novos caminhos que a vida nos leva. Entendo, perfeito. E conta da Alessandra hoje em dia o que ela faz, porque eu sei que tem coisa bem interessante por aí. Alessandra, hoje ela é atleta paraolímpica de natação. Retornou agora com grandes conquistas aqui no Parapan, Santiago, Chile, com recorde muito interessante, significativo para o nosso Brasil, né? Representando o nosso Brasil. E ela é totalmente independente, alegre, amante dos estudos, graças a Deus. E ela tem, na verdade, eu acho que ela que me puxa, eu só vou atrás dela tentando proporcionar. Eu tenho que correr, né, para ficar no mesmo nível. Mas a Alessandra, realmente, ela tem uma história incrível, ela é muito forte, assim, ela é muito focada. E ela é uma atleta aí. E o esporte, né, esse caminho, né, de um caminho de recomeço. O esporte, realmente, eu falo, eu costumo dizer que o esporte também salva vidas. Sim, você, como pedagoga, então explica para a gente, por favor, a importância do esporte nessa construção da educação da pessoa. Qual é essa importância? É incrível, é importante, é fundamental. A gente que sabe que a escola forma o cidadão, né? A gente passa quantos anos, né, da educação inicial até a formação adulta, magistrado, doutorado. Então, é importantíssimo, hoje, até as faculdades, as escolas, realmente formar e dar essa atenção, né? Porque o primeiro contato que a criança com deficiência tem, realmente, social, é dentro de uma escola, né? E a importância das escolas, dos gestores, da formação, é importantíssimo, né? Isso, hoje, é fundamental. Entendo. E, Janaína, quando a Alessandra teve essa questão toda da vasculite, teve de amputar, eu tenho certeza que foi um baque enorme. Foi sempre uma pedra enorme no nosso caminho. Você deve ter ficado se sentindo, enfrentando uma adversidade enorme. Mas, hoje, olhando para trás, a medalha de ouro que ela trouxe de Santiago, o recorde, a forma como ela se desenvolve, você assume que tem alguma gratidão na adversidade? Você agradece por ter passado por aquilo, de alguma forma? Hoje, olhando para trás, né? Com a maturidade, né? Porque, no momento, ali na situação, a gente não enxerga. No momento, isso é difícil. É, a gente não enxerga. Mas, hoje, percebendo o que é a diversidade, o que as barreiras, né? Construiu e em quem eu me tornei, né? E os valores, né? A gente vê que, nos detalhes, né? Eu consigo perceber, hoje, e ser grata por cada situação, por cada barreira, por cada pedrinha. Essa pedra serviu para lapidar e para a construção de hoje. A gente discutir hoje, poder discutir hoje com o senhor, ou nos debates, na Câmara Municipal, políticas públicas realmente efetivas. Então, todas essas pedras, hoje, a gente está se transformando em um grande castelo, se Deus quiser, para transformar. Isso mesmo. E você falou que começou olhando para trás, e olhando para trás, é difícil a gente perceber toda a enorme possibilidade que nos abre. Você poderia falar de quem você era naquele momento, e quem você se tornou, ou está em construção hoje em dia, quem você está se tornando? Isso é importante. A Janaína de 2011, eu posso falar, vou fazer uma comparação. A Janaína de 2011, uma mãe totalmente perdida, desesperada, sem informação, sem rede de apoio. E eu não enxergava possibilidade alguma, não enxergava a beleza da minha própria filha, porque eu não conseguia enxergar a minha filha mais, diante daquele trauma. Foi um trauma muito forte para mim. E eu lembro que eu ia para as terapias, e com ela, na reabilitação, e eu lembro que eu ia chorando de lá para cá, porque realmente eu não estava preparada, eu tinha que lidar com a questão da aceitação, né? Então, eu estava totalmente perdida. E graças a Deus, ao longo desse tempo, eu fui vendo que, e percebendo, buscando conhecimento, informação, que existe possibilidades gigantes. E a pessoa é infinitamente maior que um diagnóstico, né? Um diagnóstico não define a pessoa de forma alguma, de forma alguma. E eu não consegui... Minha filha, eu só olhava, e assim como toda uma sociedade que hoje a gente tem que desconstruir, né? A gente só enxerga a deficiência, mas a pessoa é muito além de uma consultação, ou de uma característica, ou de uma baixa visão. A pessoa é muito além disso, né? Isso é só uma característica tão pequena, perto da grandiosidade da vida, né? A Alessandra sempre lutou muito para viver. Eu lembro dela na UTI, aqueles dois meses na UTI. Ela nunca abaixou, ela nunca desistiu, ela nunca se entristeceu. E é isso que sempre me motivou, né? A Alessandra, realmente, ela tem uma força que supera, assim, e me ensina todos os dias. A Alessandra me ensina, de verdade, não é demagogia, não é porque é minha filha, né? Eu lembro, eu quero compartilhar aqui uma situação, para vocês entenderem. A Alessandra veio, amputou, em 2011, e eu não queria nem mais fazer minha unha. Não queria, não teve a idade, não queria pintar, porque eu olhava para minha filha, e a gente, como mulher, meninas, a gente começa a pintar os dedinhos, né? E eu olhava para minha filha, e eu falei, minha filha não vai mais pintar a unha, eu também não vou pintar, não posso me dar esse direito de pintar a unha. E aí, eu estou aqui na sala, e a Alessandra me desce, com as próteses. Mãe, olha aqui, eu pintei as minhas unhas. Ela pintou os dedinhos das próteses, e aquilo ali, a lágrima, né, já começa a escorrer, porque, assim, a gente não passa para as crianças, né, os nossos traumas, as nossas frustrações, né? E ela está me ensinando, e ela é langutada, ela tem um membro, e ela estava pintando os dedinhos da próteses, né? E eu falo, como ela me ensina todos os dias. Isso aí, então, você percebeu, Janaína, como você aprendeu, como você cresceu de conviver com a sua filha, ou com essa adversidade toda, é isso? Exatamente, aprendi e aprendo até hoje. Você, então, está se construindo, é isso mesmo? Constantemente, diariamente, agora nós que temos essa oportunidade, essa honra de, de repente, trocar, partilhar com outras mães atípicas, né, crianças com outras deficiências, autista, paralisia cerebral, e é um eterno aprendizado, né, essa troca, e realmente nos faz pensar na grandiosidade que é a vida, né? O mundo quer nos colocar valores e imputar numa roupa de marca, num carro bom, mas a alegria, a felicidade independe de onde você está, né, e da roupa que você veste. Realmente, a vida, o ser humano, vale muito mais do que qualquer outra coisa. Ou seja, ou seja, não importa quem a gente seja, o que a gente faz, o que a gente tenha, pessoa próspera, pessoa feliz, é pessoa em paz, é isso mesmo, Gina? Certeza. Olha, doutora, eu vou abrir aqui, fugir um pouco do protocolo. Eu vou fazer aqui uma propaganda, porque eu não acabei de ler ainda, eu não acabei de ler, eu tô no meio aqui, passei do meio, mas, que incrível esse livro, né? Que incrível esse livro, A Beleza a Enxergar, e ali, correndo, correndo, Como não se emocionar? Eu me vi tantas vezes ali, nessa sua caminhada, na sua jornada, e como eu me vi ali, em tantas situações que o senhor compartilhou. E, porque parece que a grama do vizinho é mais verde, sempre, né? E só a gente carrega uma cruz infinita, e eu falei assim, a gente vê o senhor aí, à frente de um trabalho tão significativo, né? Na contribuição dessa sociedade mais inclusiva, nessa diversidade, e eu me vi ali como o senhor, às vezes, se achando impotente, incapaz, ou algumas vezes desanimado, por que não? Porque somos humanos, né? E estamos no sentido a isso. E tá tudo bem, às vezes, sentir triste. O importante é seguir adiante, em frente, né? E eu sou muito grata a Deus, porque, realmente, eu tô aprendendo muito. Porque essa situação, essa diversidade, eu tenho encontrado pessoas maravilhosas nessa jornada. Ah, que bom. Então, fala um pouco desses encontros, que, às vezes, são tão inesperados, a gente vai topando com pessoas tão diferentes da gente. Conta isso. Incrível, né? Eu falo que a pandemia, em 2020, foi, realmente, terrível. A gente teve muitas percas. Eu perdi uma tia, que, pra mim, era uma segunda mãe. Então, eu sei, adoro o que causou a pandemia. Só que, também, a pandemia trouxe algumas coisas, realmente, lindas e maravilhosas. Porque, foi na pandemia, por estar todo mundo no formato online, eu conheci a Secretaria da Pessoa com Deficiência. O qual eu não sabia que existia, sequer existia. Ah, não? É porque a gente que tá nesse meio, eu acho que todo mundo conhece. Não. Então, muita gente ainda não conhece, precisa ter uma política de divulgação maior, não é? Com certeza. Com certeza. Os conselhos, né? Da pessoa com deficiência, estadual, municipal, a secretaria, os órgãos, o acesso. Eu acho que isso é fundamental, a gente fomentar que existe. E eu conheci a secretaria, o Círio Torcado, a Marina Alva Cruz, a Turma de Ló, a Carola, devido à pandemia, pelo formato online. Então, assim, foi uma grata surpresa, uma grata alegria a gente poder se conhecer no caos, na diversidade, numa via dolorosa, mas essa via nos propôs conectar com tantas pessoas incríveis que, de repente, num dia comum, típico, eu não teria essa oportunidade. Ou seja, os contratempos, essas adversidades, de alguma forma, elas nos ensinam alguma coisa, elas são valiosas também. A gente tem que aprender a aproveitar, não é mesmo? Com certeza, com toda certeza. A gente aprende a todo momento. E é entender que, na diversidade, naquela pedrinha, tem sempre alguma coisa para aprender. É igual eu falei no exemplo da lição da prótese, sabe, não vou pintar. Mas ela encontrou uma oportunidade de pintar ou de realizar. Na diversidade, na falta do membro, ela deu um jeito e realizou e pintou, e é super vaidosa até hoje. Então, existe, a gente tem que entender que existe a beleza na diversidade, sim. Sem dúvida. E tem muita coisa para aprender uns com os outros, não é? Você, como pedagoga, pode falar muito bem sobre isso. Mas você estava falando da Alessandra e tal, o Instituto Alessandro Oliveira. A Alessandra, a sua filha, qual o seu propósito? O que você busca com a construção desse Instituto, com o apoio que você tem com a Alessandra e tudo mais? O meu propósito maior, o que eu entendo que é fundamental, é a dignidade da pessoa humana. A dignidade das famílias de pessoas com deficiência. A dignidade da pessoa com deficiência. E quando a gente fala de dignidade, é de oportunidade. É de proporcionar que elas tenham sua independência, não somente emocional, financeira ou psicológica, mas também de trabalho, de todas as ferramentas, do protagonismo. E a gente vive hoje ainda, querendo ou não, num mundo muito assistencialista, de caridade. Quando você se fala de pessoa com deficiência, está muito ligado e conectado à caridade. Eu acredito que a gente precisa desconstruir isso, porque a gente precisa dar oportunidade. Nessas visitas que a gente faz nas casas, no acolhimento das famílias, a gente precisa enxergar um todo. E uma cesta básica, eu sempre falo, quando eu posso e tenho a oportunidade de falar com o parlamentar, uma cesta básica, o LOAS, esse assistencialismo não resolve a vida da pessoa, não dignifica. A gente precisa ouvir um todo e pensar em possibilidades e oportunidades de realmente dessa pessoa e dessa família ter sua autonomia e sua independência financeira também. E você acha, Jana, ainda, e daí só conversando, porque você já falou que o propósito é construção da dignidade humana. Perfeito. Você acha que informar, porque tem muita gente, como nós conversamos agora, que nem sabe da existência da secretaria, dos conselhos. Você acha que, levando essa informação, já não estaria ajudando as pessoas a construírem sua própria dignidade? Sim, mas o que eu vejo, a gente precisa informar e saber que existe o conselho, um órgão que vai receber aquelas demandas. Mas eu acredito que as pessoas ainda, falta muito, porque, de repente, ela sair, se locomover, a desinformação, sabe, eu falo por mim, quando a pessoa depende totalmente do serviço público, da defensoria, do carros, do posto, os próprios gestores, os próprios, as pessoas atendentes, eles são muito mal informados. Eu acho que precisa qualificar, eu acho que precisa começar de cima para baixo. Eu acho que o exemplo lá de cima, os gestores públicos, como que eu chego num gabinete de um vereador, de um parlamentar, e ele não entende nada, nem sabe o que é um PCD? Sim. Ele está ocupando um espaço, uma cadeira, que ele precisa representar o coletivo todo. E como eu posso chegar num vereador em São Paulo, em plena São Paulo, essa grandiosidade, eu falo PCD, e ele não sabe o que é isso. E existem, infelizmente, existem muitas pessoas, assim, em cargos de liderança. Isso é uma grande perca. Sim. Entendo. E como, assim, mudar essa questão? O que você pensaria, assim? Eu acredito que a gente precisa, assim como esse encontro, com pessoas defensores, unir forças. Hoje, nesses encontros, a gente tem a Andrea Werner, a gente tem a Carola. Eu acho que a gente precisa se unir, esse coletivo, assim como teve a movimentação do Roltaxativo, que foi a força da mãe atípica, da mãe que foi lá e ficou com conhecimento, com informação, com qualificação, com competência. A gente precisa continuar se unindo nessa luta, travar essa luta que ainda falta muito. A gente sabe que, graças a Deus, construiu muita coisa, mas que ainda está muito aquém, né, do que a gente merece. A gente merece. Mas eu acho que é uma luta que a gente precisa continuar se unindo, se movimentando, até o ponto de a gente trabalhar políticas públicas que os gestores, a gente tem que colocar gestores no nosso país que nos representem, que representem a coletividade. E a obrigação mínimo de um gestor público é ter uma qualificação, ter uma faculdade, uma especialização, os assessores terem informação sobre a diversidade e não é um favor. é lei, é legislação, é direito. E ele está ali como? Como ele chegou ali? A gente colocou uma pessoa desqualificada, né? Então, as pessoas que passam por uma tomada de consciência de todo mundo. Sim. E as poucas pessoas que tem hoje que eu vejo, que são poucas, o senhor também deve saber, que realmente luta pela causa, que batalha, que bate de frente com todo um sistema, são poucos. Ah, não é um mar de gente, não é mar de. A gente tem um mar de pessoas carentes, um mar de famílias atípicas abandonadas, mas não é toda mãe atípica que consegue se levantar e ir para ter voz e bater de frente ou bater na porta de um gabinete. Não é toda mãe. E não é assim, é realmente por falta, por cansaço, por desmerecimento, por falta de respeito, né, de atendimento humanizado. Então, a gente sabe que não é fácil, né? Quantas vezes eu quis parar? Quantas vezes eu fui destratada? Quantas vezes eu fui mal atendida? Mas, realmente, é a persistência, né? É bater, é continuar, é a fé, é a constância, é só assim que a gente realiza, a gente modifica o quadro. E a construção de redes, não é? Redes de apoio espinho, se vai conversando, vai sabendo as outras, fortalece muito. Inclusive, você, Janaína, você estava falando do mar de carência, e nós temos mesmo muitas carências no nosso país, infelizmente, e me lembrou de um caso muito triste que aconteceu recentemente, muito mesmo, um caso trágico até, que uma mãe, no profundo desespero, ela era mãe de um filho autista, ela matou o filho e se matou logo em seguida. Isso demonstra, isso é uma prova do tamanho da carência que existe, que atormenta dessas pessoas do tamanho da ausência do Estado das políticas públicas na vida dessas pessoas. Você tem alguma coisa a comentar, Janaína, por favor? Sim, é uma tristeza, né? Eu recebi a notícia e realmente não tem como você não se entristecer, né? Porque, assim, a gente faz parte de alguns grupos, alguns espaços divergem de, ah, um é religioso, um é de uma outra associação, só que quando a gente se une com essas mães, ah, tem uma mãe ali que está entregando um filho que ela não aguenta mais, tem uma mãe que já tentou suicídio. Então, está sendo decorrente e o número de mães atípicas, tirando a sua própria vida numa medida de desespero, né? De não ver uma esperança. Esse não é um caso isolado, não é? Não é um caso isolado, está crescendo, está crescendo o número de mães atípicas, né? Está tendo visibilidade porque hoje tem a mídia, tem o Instagram, tem as redes sociais que hoje publicam, né? Essa informação que, com certeza, muitos anos atrás teve muita mãe tirando a sua vida, mas que não foi, que não chegou, né? A conhecimento de todos nós. Então, é muito triste saber que ainda, eu falo que em pleno 2023 com nossa secretaria da pessoa do Estado, da pessoa com deficiência, com a Secretaria Municipal, com os conselhos, é muito triste saber que não existe política pública para essas mães atípicas. Realmente, elas estão desassistidas na sua totalidade, na sua totalidade, e é desesperador isso, né? Porque essa mãe é uma mãe atípica, é uma mãe sozinha, é uma mãe que não consegue trabalho, as empresas não querem contratar uma mãe atípica. Ou seja, ela é abandonada. primeiro pelo marido, isso já acontece, eles fogem, eles somem, depois, é abandonada pelo mercado de trabalho, é abandonada muitas vezes pela família, pelos amigos, com certeza, é abandonada pelo Estado. O Estado não presta nenhuma assistência. nenhuma. E aí, quando a gente vai conversar um pouco, que a gente conversa, eles viram para mim e falam, mas a gente dá o Loas. É. Como se fosse... Primeiro que é uma dificuldade conseguir o Loa. E depois, às vezes, ele já é quase um... mas o Loas, para quem está querendo tirar a vida, resolve no quê? É. Cadê a saúde mental, né? Essa mãe não tem saúde mental. E quantas vezes, doutor André Naves, em 2023, eu quero falar para o senhor que foi um ano difícil para mim, Janaína Oliveira. Um ano que eu cheguei no meu esgotamento, cheguei na minha exaustão, eu cheguei por algum momento naquele evento que a gente foi, que eu encontrei o senhor pessoalmente, Valine, aquele momento, para mim, eu estava totalmente abalada, psicologicamente, emocionalmente, e orando a Deus, Senhor, me dá uma luz, me dá um sinal, porque é difícil, como eu falei lá, é difícil já lutar, só por mim já é difícil. Só pela Alessandra, pela ter cirurgia, pela ter a prótese digna, só por mim já está difícil, porque eu tenho outros filhos, porque eu sou mãe solo, só por mim já é difícil. E você estar à frente de um projeto do Instituto é muita responsabilidade, é você representar a totalidade das famílias, de milhões de famílias do Brasil que não são assistidas. E eu estava na minha saúde mental naquele tempo, eu falo que eu estava no meu limite. Limite, eu estava me questionando se vale a pena e se eu tinha acertado ou se eu cumpri minha missão, porque eu estava me sentindo, ainda assim, com as competições da Alessandra, assim, vendo ela habilitada, eu estava se sentindo uma mãe fracassada. Isso, é interessante falar isso, porque foi bem na época do Parapan, não foi? Foi, exatamente. Ou seja, a Alessandra estava ganhando medalha de ouro, mas sua saúde mental estava bem ruim, estava destroçada. a minha saúde mental, porque antes ela estava se preparando para ir para o Parapan em novembro, eu acho que ela tinha voltado do México, e no México, numa competição. E aí, quando eu vi ela saindo da piscina da borda, da piscina, ela colocando aquela prótese do SUS, que é destroçada, que não atende às suas necessidades, que machuca, que a tabela do SUS é da década de 60, 90, então eles usam uma prótese que é muito inferior ao que eles merecem, o que eles precisam. Então, eu como mãe, mesmo vendo minha filha pela televisão no Chile, no México ainda, eu vi que eu falhei, porque minha filha está se acostumando com a dor, minha filha não está com o equipamento que ela merece. Eu estava me sentindo triste e decepcionada comigo mesma, porque parecia que ainda eu não tinha feito o que era o mínimo pela minha filha. Eu entendo, eu entendo perfeitamente. E você acha que uma das formas, porque quando a gente fala de proteção estatal, proteção social, o que muita gente pensa imediatamente são bens materiais, vamos dar uma quantidade de dinheiro, vamos dar isso, mas se nós pensarmos em programas de assistência mental, de acolhimento, isso também faz parte da solução? Com certeza, né? Eu acho que é principalmente a assistência, a saúde mental, a terapia, psicólogo, isso aí é um carro fundamental, é uma frente fundamental. Até mesmo antes do Loas, porque eu falo, porque o benefício, lógico, para quem não consegue uma porta de emprego, você ter o mínimo ali, o salário mínimo, é importante. Só que, igual eu falei, quantas vezes antes que saiu o benefício da Alessandra e da entrada, eu mesmo, eu tinha que lidar com a aceitação, com o luto, com a culpa, e eu não tive nenhuma rede de apoio, eu não fui direcionada a um tratamento de saúde mental, eu não tive esse acompanhamento. E muitas dessas mães que não têm esse acompanhamento, muitas dessas mães deixam até seus filhos nos hospitais, para adoção, porque não tem estrutura psicológica para lidar, porque não tem um direcionamento de trabalho ou de perspectiva de futuro, nem para ela, como um ser humano, e nem para a criança. Sim. Precisa muito falar sobre isso. Janaína, mas você demonstrou a importância gigantesca da saúde mental na rede de proteção social. você demonstrou que mais que tão importante quanto o benefício de prestação continuada, que é o LOAS, que é um valor em dinheiro, seria uma rede de apoio de saúde mental, e nós não temos isso ou temos de forma muito precária. Mas, infelizmente, nosso tempo está chegando no fim. eu ia pedir para você já fazer, Janaína, suas considerações finais, mas fique à vontade, fique à vontade, por favor, e já dê um recado para quem está em casa ou principalmente para os gestores, para os políticos que podem fazer a diferença na nossa vida. e também lembrando que se o cidadão não reivindicar seus direitos, as políticas públicas nunca saem do papel. Então, está na hora de um pouco de assertividade também. Por favor, Janaína. Eu quero, primeiramente, agradecer o senhor esse trabalho. O canal, realmente, eu sou uma aluna assídua do canal, dos seus documentários, dos seus artigos, realmente é muito relevante. e não tem outra forma de a gente desconstruir, não tem outra forma de mudar se não for pelo conhecimento, se não for pela dedicação e pelo esforço, pelo trabalho. Não tem outra forma. Eu quero deixar, a minha mensagem, eu quero deixar para as mães, para as famílias atípicas. Nós precisamos sair da zona de conforto. Nós precisamos sair do capacitismo, do vitimismo, para ser protagonistas das nossas histórias. Famílias atípicas, competentes, valorizadas. Nós precisamos ocupar lugares de espaço de decisão. Nós precisamos conhecer os órgãos públicos que estão aí, Conselho Municipal, Estadual, Secretaria do Estado. Nós precisamos conhecer, nós precisamos andar junto com os vereadores, com o prefeito. não por politicagem, mas por políticas públicas efetivas, assertivas, para cuidar de pessoas. A política é cuidar de pessoas. E é isso que nós precisamos fazer. Eu aqui deixo aqui meu agradecimento, tem a página do Instituto, eu estou à disposição também para a gente construir junto, a gente precisa construir juntos, a gente precisa andar junto, lado a lado, com quem tem o mesmo propósito e a mesma visão de ser humano de valor. Janaina, qual a página do Instituto? É o instituto.alessandroliveira e a gente logo, logo vai ter o site, mas por enquanto é a página do Instagram. Instagram, arroba instituto.alessandroliveira, é isso? Isso, isso mesmo. Então, tá. Então, Janaina, só para finalizar mesmo, porque essa conversa é muito gostosa, eu sei que às vezes fica séria, porque é um assunto sério e a gente tem, mas eu não queria terminar assim, eu queria terminar mostrando a beleza da diversidade. então eu gostaria que você falasse um pouco mais da Alessandra. A Alessandra, ela faz o que? Ela é atleta, faz o que? Qual a modalidade dela? Que eu acho que a gente não falou aqui hoje. E eu queria saber quais são os próximos passos dela. Sim, a Alessandra tem 15 anos, ela é atleta paraolímpica de natação, tem alguns recordes já conquistados, um das Américas, agora o último foi no Chile, e ela treina no CPB, Comitê Paraolímpico Brasileiro, e também deixar aqui essa página para vocês conhecerem. Aliás, a gente não estava falando de falta de políticas públicas, o Centro Paralímpico Brasileiro é um exemplo a ser replicado, não é? Com certeza. Você quer falar um pouquinho dele, Jana? Com certeza. No Comitê Paraolímpico, e como a gente fala de informação, infelizmente, muitas pessoas não sabem quem existe. Tem mais de 12 modalidades paraolímpicas, para deficiente visual, crianças com paralisia cerebral, tem basquete de rodas, então é uma estrutura de primeiro mundo e que as pessoas não sabem que existem. Fica ali na Imigrante, Jabaquara, próximo do metrô Jabaquara, é uma estrutura de primeiro mundo e eu quero muito que as pessoas conheçam. A gente, às vezes, faz um trabalho nas escolas, algumas palestras, e sempre fala, pessoal, olha o Comitê Paraolímpico, compartilha, mostra, porque sempre tem alguém, uma pessoa que precisa saber que existe essa estrutura, e é incrível a estrutura do Comitê Paraolímpico, quem não conhece, eu faço o convite para vocês irem fazer uma visita. É um passeio maravilhoso. É uma estrutura de primeiro mundo, é um centro de referência realmente, e a Alessandra treina lá de segunda a sábado, ela agora está se preparando em 2024, ela tem uma seletiva para Paris em maio. Ela já está aprendendo francês, então? O Comitê Paraolímpico está dando umas aulas online, eles estão preparando os atletas, graças a Deus. O Comitê, assim, é ímpar, assim, sem palavras. O Comitê tem um trabalho de excelência, e é totalmente gratuito. É importante as pessoas entenderem, é gratuito, todo o trabalho, tudo que é oferecido no Comitê Paraolímpico é gratuito. As viagens para o México, para o Rio de Janeiro, toda essa estrutura, o próprio Comitê Paraolímpico tem apoiadores que apoiam esses atletas, empresas sérias, é importante, é totalmente disponível para qualquer um ter acesso, né? Sim. Então, Janaína, com essa mensagem, com essa informação tão importante, a gente já vai encerrar, mas não sim, antes eu te agradecer demais. Foi um prazer ter essa conversa com você. Muito obrigado, Janaína. Obrigada, eu que agradeço. E com isso, nós vamos nos despedindo de mais esse episódio do Vozes pela Inclusão, que nós tratamos como da diversidade podem surgir tantas belezas, tantas surpresas, mas que, para que elas sejam bem aproveitadas, uma série de redes de apoio materializadas em políticas públicas devem surgir. Fiquem atentos. Muito obrigado. tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.